Olá pessoal, tudo bem? De volta com Dicona, gente, a loja mais barata da Alemanha, não, da Europa. Se você tá vindo pra Europa, a turismo, pra estudar, pra morar, sai comprando tudo não, tá? Que vê pela frente não, porque realmente a gente faz isso. Eu fiz há seis anos atrás também. Aí eu descobri a loja mais barata, gente. Tudo, tudo, por um euro. Mas é tudo mesmo, tudo pra casa, moda, corpo, higiene, coisas pra animais. Tem enqueagem, tem enfeites para casa, coisas para casa, cozinha, tem até comida. Tem tudo, gente. E aí no Brasil vocês falam que é a Euro Shopping. Oi, Rô, shopping. Aê, tudo por um euro. É tudo por um euro, sim, tá? Bom, eu trouxe hoje o primeiro vídeo da série Tudo por um euro, tá? Se vocês gostarem, eu trago mais. E aí eu vou dando as dicas pra vocês, tá bom? Não vou falar a Euro Shopping porque é pro Brasil, né? O meu maior público é brasileiro. A Euro Shopping tem mais de 300 lojas na Alemanha. Ou seja, quantas não tem, né? Não sei, esqueci de olhar, tá? Mas só na Alemanha são mais de 300 filiais. E aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei. Eu compro toda semana 10 euros. Por quê? Porque é um vício. Eu moro em ela, um bairro aqui de Düsseldorf. E, gente, a Euro Shopping daqui é a melhor Euro Shopping que eu conheci aqui em Düsseldorf, tá? Geralmente todas elas vendem padronizada. Mas sempre tem um outro produto que uma tem e a outra não tem, tá? Porque eu não sei, gente. E é assim. Outra dica muito importante. Se você gostou de um produto que não é esse produto que tem toda vez, eu até vou dar uma dica pra vocês do que sempre tem e nunca acaba, compra. Porque no outro dia não tem mais, tá bom? Primeira coisa que eu comprei. Eu comprei um chinelo da Alemanha, Deutschland. Olha que bonitinho, pro maridão, gente. Olha que fofo. Achei muito fofo. E aí eu fui comprar pra mim também, né? Pra gente ficar casalzinho, bonitinho. Olha que fofo, gente. Nem experimentei, tá, gente? Bom, a dica aqui tudo é dois números maiores pro Brasil. Dá pra ver. Olha que lindo. Combinou até com o meu esbalde. Da semana que é vermelho. Amei. Então, outra coisa. Essa esponjinha imitação Billy Bram é ótima, tá? Já vou falando de cara. Aqui, ó. Ela é durinha, mas a hora que você molha ela, ela fica... É um durinho assim, bom, sabe? Não é muito duro nem muito molenguinha, tá vendo? Excelente. Amo! Não perde nada pra ver. Esta meinha aqui, geralmente, custa R$5,50, tá, gente? Aí, lá, é uma meia calça e o André usa muito por causa da hortese. E aí, eu compro sempre pro André. Tem todas as cores. Aliás, eu tenho milhões. Porque isso aqui, o André usa muito. É... Que mais você comprou, é? Ah, eu comprei... Essa vasilha aqui, tipo, bolo. Porque todo lugar que eu vou, eu levo pudim de leite moça ou bolo. E aí, sempre fica a vasilhinha. Então, como é um euro, já fica de presente. Aí, eu sempre compro essa vasilhinha, tá? Outra coisa. Eu achei bonitinho pra colocar a toalha do André no banheiro. Então, eu comprei. Ah, que fofo! Tinha a menininha e o menininho. E aí, eu comprei. Isso aqui não tem sempre, não, tá? O resto tem sempre. Impressionante. Nunca acaba. Isso aqui tem sempre. Toquinha de cabelo. Eu sempre compro. Dois por um. Calça. Gente, eu comprei um moletom pro Anderson. Não tinha todas as numerações. É excelente a qualidade. E aí, eu comprei pro maridão. Porque no inverno, né? Não aguenta de frio. Então, é esse aqui, principalmente no Camping Place. E aí, eu comprei outra beauty blender, né? Porque é uma pra chumbo, pra bela. E aí, eu comprei uma blusa preta pro André. Mas, assim, dá pra ele dormir. Foi um euro. Tá ótimo. Dá pra ir pra aula. É, ficou pequena a numeração. Eu errei. Mas, tudo bem. Isso acontece. Eu peguei correndo. Então, amanhã eu volto lá e compro mais. E aí, pra eu mostrar pra vocês que eu não estou mentindo. Tudo um euro. Aí, eu dei vinte. Ela me devolveu dez. E aí, a gente aqui já recolhe o imposto na hora. Olha que coisa maravilhosa. Dezenove por cento do imposto, né? Então, já tiraram dos meus dez. Ai, Érica, mas você comprou pouca coisa de... Gente, não vai nessa, não, tá? Dez por semana. Eu gasto quarenta euros todo mês. Então, assim, não dá pra ficar comprando. Se você passar todo dia lá na porta, você compra, tá? E aí, eu vou mostrar mais algumas coisas que eu comprei que foi da semana passada, tá? Outra coisa. Eu compro toda hora, tá, gente? Porque eu quebro. Eu coloco na bolsa. Fone de ouvido. Que bonitinha essas duas. Duas, assim, ó, bonitinha. Casalzinho. Um euro, tá? Aí, eu comprei essas duas colheres, que é de salada. E esta vasilha é um euro e um euro. Pra combinar com a minha geladeira. Minha geladeira é quase dessa cor. Tipo, tinha que ter alguma coisa combinando com a geladeira, né? Aí, aqueles meus enfeites que vocês veem. É de lá, gente. Um euro também. Olha que fofura. As blogueiras do YouTube ficam doidas, né? É tudo de lá, tá? Agora, vocês já sabem. Eu tô contando pra vocês. Essas coisas lindas que nós, blogueiras e youtubers, temos. É tudo de lá. Olha que fofura. Tem todas as cores, tá? Pink, azul, preto, tudo. E aí, eu comprei essa daqui também, pra experimentar. Todos os meus óculos são de lá. E aí, eu já sei meu grau. Então, eu sempre vou lá e compro, porque eu perco toda hora. Então, é um euro aí. Eu não fico, né? No morro de ódio de ter perdido. E aí, essa daqui é a marca que tem de maquiagem lá. E aí, eu comprei essa paleta. Gente, essa paleta é o ó do Gorogodó de boa. Caraca, olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Ela é muito pigmentada. Tipo, que é isso? Como assim? Olha isso. E aí, eu vou pegar a marronzinha também. O negócio é muito pigmentado. E aí, eu vou pegar a outra, tá? Essa. Olha só. É muito pigmentado, tá? Então, assim. Gostei. Vou comprar mais umas maquiagens de lá, pra eu saber se é boa, tá? Porque eu amo essa paleta. Eu uso demais ela. Acaba, eu compro outra. E aí, eles também vendem shampoo, creme. Eu vou mostrar pra vocês. Eu mando muito pras minhas seguidoras. Eu envio. Gente, é muito boa. Da Chivas Coffee. No normal, ela custa um euro cada uma, tá? Ou seja, a cada duas, eu pagava um euro. Que só vende, assim, de duas em duas. E aí, eu deixei por último, sabe, gente? Porque acontece demais ter esses produtos, assim, mega caros. E aí, olha o que eu achei lá de um euro. Da Alce. O shampoo e o condicionador. Gente, claro. Eu comprei dez de cada. E aí, acabou. Aí, quando a Silva deu sorte. A Silva chegou. Eu falei, Silva, corre lá. Que ainda tem o shampoo. Não, o condicionador. Não tinha mais o shampoo. Aí, ela até comprou. Então, eu comprei uma mala. Tipo assim, quando eu vejo essas coisas. Isso aqui não acha mais, tá, gente? Acabou. Acabou. Não tem mais. Não sei porquê. E aí, tem que comprar. Então, eu compro dez. Aí, na hora que meu marido chega. Eu peço ele pra ir lá e comprar mais dez. Porque não dá pra sair comprando tudo, né? E devia ter o quê? Uma cinquenta de cada. E aí, eu encontrei com uma espanhola. E ela... Gente, isso aqui na Irlanda é uma fortuna. Ela mora na Irlanda. Falando com a outra amiga. Aí, eu falei assim... É, aqui também é uma fortuna. Então, compra, minha filha. Aí, comprou. Eu e elas. Então, é isso aí, gente. A dica de hoje. Tá indo passear na Europa? Vá primeiro na Euroshop. Oi, Euroshop. E fatura lá, gente. Tem muita coisa legal, muita coisa bonita. Muita coisa cara de marca que vai pra lá. Agora, eu não entendo. Eu não sei o que que é. Porque eu sei que eles compram milhares de paletes. Então, assim... Acho que por isso que sai muito barato pra eles. Mas eu acho também que o que vai muito de queimão como esses aqui... É porque vão sair de linha. E aí, distribui. E aí, eles têm poder. Vão lá e compram tudo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Beijo. Amo vocês. Amo vocês.